O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? Não sou o homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O homem que diz dor, por que que é mesmo que não diz? O que é isso? Aplausos